Olá, queridos amigos, estou passando aqui para dar um recado rapidinho para você, um recado que certamente vai alegrar o seu coração. Bom, outubro está chegando e teremos mais um congresso aqui no IAG. Tivemos recentemente um congresso maravilhoso, um congresso jovem, na contramão. Os palestrantes foram o pastor Ospino, Manuel Ospino da Venezuela, o Ivan Lopes, e este servidor também participou do congresso como palestrante. Foi uma verdadeira bênção ver como o Senhor derramou maná fresco sobre as pessoas que aqui estavam. Entretanto, muitas pessoas falaram, olha, eu gostaria de voltar ao congresso de outubro, mas eu não vou ter condições. Outros, eu gostaria de ir no de outubro, não consegui vir nesse agora de julho, mas também não vou ter condições. Então, para este congresso de outubro, nós vamos fazer uma promoção imperdível. Os adultos vão pagar R$ 300,00. Crianças de 3 anos a 10 anos, R$ 250,00. De 2 anos para baixo não paga. E aqueles que forem ficar na barraca, adultos R$ 250,00. E crianças de 3 a 10 anos, R$ 200,00. Isso para você ficar todos os dias aqui, e desfrutar das acomodações, 3 refeições, de todo o ambiente. Então, se a questão do valor era uma dificuldade para você, não vai ser mais, porque agora está somente R$ 300,00 para você participar aqui do congresso conosco. Os palestrantes principais desse congresso de outubro vai ser o pastor Paulo Cordeiro, o irmão Cameron Scottfield e outros que vão estar participando. As datas, eu vou pedir para o Rafa deixar aqui, ou a Raquel, que vai editar esse vídeo, escrito aqui para nós, para ficar fácil para você poder visualizar. Tá bom? E aí a Raquel pode até deixar também aqui os valores escritos para vocês, e façam contato. Nós vamos deixar aqui o contato do Davison e da Célia para vocês, e vai ser uma benção. Anunciando o alto clamor, é o título do nosso próximo congresso, e você é o nosso convidado especial. IAG. Juntos avançaremos.